Olá gente, tudo bom? Hoje tem um vídeo que partiu no meu canal E a gente tá com um menininho lá atrás Vou colocar o vídeo que eu fiz dele aí pra vocês Gente, estamos aqui, ó Com o menininho sendo andado Sendo andado? Sendo puxado José, dá oi Dá oi Vem alto E aqui com a brinda, né? Isso, vamos entrar no banheiro Nossa, que eco Só como é que tá, gente? E eu com uma bola na mão A gente pode gravar a gente jogando vôlei Olha lá, o tio Dani lá esperando nós Nós fizemos com o carrinho Talvez seja a parte dele que eu não aviso Mas provavelmente que não foi uma balança acabando Vamos lá Vamos lá fazer caminhadadinha Olha gente, eu tô assim, ó Bem, bem, bem sensitário Ó, fala oi José de novo Vai Eita fofo Gente, tá uma menina rebelde Parece tipo que as meninas rebeldes que se cortam E isso aí mesmo Pra mim A gente vai dar mais uma volta Porque é bom de gravar E é bom a luminária E talvez a gente não dê Ou dê volta A gente vai dar uma volta? Mais? Mais uma volta então? Vai ser bem curtinho, gente Vamos lá, gente Vamos acelerar Acelera o bagulho Acelera o bagulho Acelera o bagulho E tem gente jogando tebal É isso aí mesmo Enquanto nós passar pelos corredores da morte Não é corredores da morte É corredores da luz, gente Corre desgraça Corre desgraça A risada dele Você fumou isso? Não, não, muito Vamos lá, gente Vamos ver Vamos ver se ele vai dar risada Isso, caia Vamos lá, que é uma gravada aqui, Zé Vem Vem se vai dar risada Já, já, já O cara resistiu Ai, meu Deus Morreu Parou de gravar Agora ele atropelou, menina Ó, eles estão com uma bola de bolo Quer dar bem Ai, ó A gente está entrando A gente está com vergonha Porque eles ficam olhando para nós Não é mesmo? É fidel, é FDS Vai para a FDS Vai, FDS FDS A gente vai para a hora de gravar Porque a gente já vai embora, né, Brandy? Ai, foi bem curtinho mesmo Só para mostrar um pouquinho do vlog, né? Foi um vlog Não, tchau Tchau Dá tchau, Brandy Tchau Tchau, pessoal Então, tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Vire, vire Ai, não vai ter parte 2 não no canal, porque minha bateria está acabando Então, beijo Aqui, olha a foto Nossa Eles montaram o presente Tchau 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 Mamãe Nossa Tchau 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 Tchau